Talvez fosse a bebida culpada de tudo Nos dando coragem pra fazer o amor No mato insensato de quem nunca pensa Nas consequências que virão depois Você tão criança e eu muito jovem Não nos perguntamos do nosso futuro Apenas fizemos a nossa vontade Até esquecendo da realidade Em momentos de amor, em um quarto escuro Não me pergunte do nosso amanhã Eu não sei responder Porém não queria te fazer sofrer Por coisas que não deviam acontecer Quem é que controla a força de um abraço E a ânsia de um beijo Eu te queria e você me pediu E a gente explodiu no mesmo desejo Essa é do tempo Que eu andava cantando, bebendo e chorando Nos botecos de Goiânia Vamos beber! Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida Você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Um vestido de seda O seu manequim também me deixou Ai, no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Capa comigo, olha! Segura a ferreirinha! Capa de revista Capa de revista Exposta na banca Para todos verem Um dia à tarde Andando na rua Me surpreendi Quando numa banca Vi um corpo nu Queimado do sol Conhecido meu Há tempos atrás Me pertenceu Como eu era feliz Pois era ela Minha esposa amante Com seu corpo elegante Exposto estava ali Foi a sua vaidade Conversas de comadres Conselhos não de padres Tirou ela de mim Paulinho Obrigado, Ravel Vugo Manaíba Que honra, que honra Obrigado, meu irmão Obrigado, Ravel Obrigado, Ravel Obrigado, Ravel Obrigado, Ravel